E aí garotinha e garotinha, beleza? Você que clicou nesse vídeo tá doido pra saber como é que vai usar o Zero Conditional em inglês Então fica comigo até o final desse vídeo Que hoje de uma maneira bem simples, de uma maneira bem prática e sem mimimi com o inglês raiz Eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o Zero Conditional de uma forma bem simples e bem rápida E você nunca mais vai esquecer Mas antes eu queria que você fizesse duas coisas Se inscrevesse aqui no meu canal, coloca aqui no vermelhinho, aperta o dedinho no vermelhinho Pega o dedão, põe aí no vermelhinho, se inscreve E também já ativa as notificações do canal Dá o like nesse vídeo pra que o YouTube lembre você toda vez que eu postar um vídeo Porque eu tenho certeza que todo o conteúdo que você vai encontrar aqui no meu canal como inscrito Vai fazer você mudar a sua cabeça em relação ao inglês Pra você ter uma ideia, aqui na descrição desse vídeo eu separei pra vocês três playlists 3 playlists indispensáveis aí pra você Uma que é tudo sobre gramática, onde você pode encontrar mais de 141 vídeos Temos ali a maratona dos verbos irregulares E tem também todos os vídeos desse projeto sem vídeos e sem dias Tá bom? Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Muito bem pessoal, bora lá então Primeiro a gente tem que entender uma coisa A gramática normativa é uma gramática chata Digamos assim, eu não acho chato Eu adoro gramática Deixa eu arrumar minha cadeira aqui Eu sou doido por causa de gramática E eu acho que a gramática ajuda muito Se você quer saber mais sobre gramática Aqui no card também Vou deixar um vídeo pra vocês sobre a gramática Falando mais sobre isso Mas o jeito que eu ensino pra vocês aqui e no meu curso Em todos os meus cursos, aliás É um jeito diferente É aquela gramática aplicada Onde você aprende o sentido daquilo E aí usa as regrinhas que tem que usar Pra você construir a sua ideia E o Zero Conditional é o primeiro vídeo De uma série que eu vou falar De todos os Conditionals aqui Então se você tá assistindo hoje o Zero Vem amanhã, assiste o First Depois da manhã, assiste o Second E depois assiste o Third Sim, temos Zero Conditional First Conditional Third Conditional Second Conditional E Third Conditional Então são quatro vídeos aí em sequência Pra você acabar com todas as suas dúvidas Sobre o Conditional Então vamos lá O que é um Conditional? Conditional é quando a gente usa a palavrinha C Se você pular daí você morre menino Já ouviram essa frase? Se você sair com o cabelo molhado Você vai ficar doente Esses tipos de frases são consideradas Frases condicionais No inglês, gramática normativa E clauses Mas hoje a gente não vai falar disso não Hoje a gente vai tentar conectar Com o nosso português Sempre Você tem que conectar com o seu português Pra aprender uma segunda língua Então vamos entender em português Pra que a gente possa construir em português E passar pro inglês Sem caô Sem dificuldade Zero Conditional é usado Para verdades absolutas Digamos assim Para condições que Se algo acontecer agora Nesse presente Nesse exato momento Por exemplo Existe 100% de possibilidades De uma outra coisa acontecer Então se você enfiar o dedão na tomada Você vai tomar choque 100% de chances Se você pular do décimo andar Você vai morrer Então nesse caso Por isso que existe o nome Zero Conditional Porque tem 100% de chances De algo acontecer Exemplos em inglês Vamos lá If you eat too much You get a stomachache If you don't study You don't learn Agora uma negativa Se você não estuda Você não aprende Tá? Não tem uma condição aqui É 100% De chances reais Daquilo não acontecer Se uma outra coisa Também não acontecer Então frases assim Que você acredita Que tem 100% de chances De acontecer Se uma outra acontecer Aí você usa O Zero Conditional Tá? Lembrando que Nem sempre Ela está nessa ordem Que a gente disse Nós poderíamos dizer Você toma choque Se você colocar o dedo Na tomada Então tome nota aí Porque nem sempre Ela vai estar com o if No comecinho Ela pode estar no meio Porque inverteu Agora vamos pegar Usar A única coisa de bom Que nós temos Das gramáticas normativas Esses nomes esquisitos aí São o que? São algumas regrinhas Que podem te ajudar A construir Essa frase Então como eu falei Se tal coisa acontece Existe 100% de chances De uma outra acontecer Pronto E como é que eu construo isso Gramaticalmente? Então essa estrutura Vai ficar assim O if Mais uma frasezinha No presente E uma outra frase No presente Para dar a toda essa construção Que a gente aprendeu Então fica If you eat too much You get a stomachache E toda essa questão De if Mais presente Mais presente Vai mudando De acordo com as condições Então você não pode Perder a aula de amanhã Onde eu vou explicar O first conditional Então é isso Então para você criar Uma frase no zero conditional Pense nessa estrutura O if Mais uma frase no presente Mais uma outra frase No presente E tudo isso Para passar a ideia De que quando algo acontecer Se algo acontecer aqui Existe 100% De possibilidades De uma outra coisa Acontecer E eu quero saber Se você entendeu Então coloca aqui Nos comentários Dois exemplos Com a estrutura Que eu acabei de ensinar Não esqueça De voltar aqui amanhã Para aprender o first conditional E ó Vou te dar um presentaço Para você que ficou Comigo até o final Desse vídeo O meu ebook O link está aqui Na descrição 500 mais São 500 frases Todas pronunciadas Todas ditas Por americanos nativos Para você começar Já Os seus estudos O seu listening Muita gente me pergunta Pô o que eu estudo Como é que eu estudo listening O que eu faço Para estudar listening Então eu preparei Esse ebook Com 500 frases Em situações diversas Do dia a dia Para você ir treinando Para a sua próxima viagem Ou até mesmo Para as suas próximas Conversas em inglês Tá bom? É gratuito É só clicar no link Que está aqui na descrição E baixe o seu Se você tiver dúvida Me diga Está aí Uma frase No zero conditional Para você If you have question Let me know Beleza garotinho Até amanhã Fui E aí E aí Tchau.